Temos trancado em algumas semanas para tratar a questão dessa pandemia, para educar as pessoas sobre como lavar as mãos, colocar uma máscara. Somos também capazes de trancar o planeta inteiro para resolver a questão racial. Eu costumo dizer que o coronavírus desencobre aquilo que foi encoberto pelo Estado Democrático. As mentiras que se contavam sobre uma suposta harmonia, uma suposta igualdade, ela vem à tona e mostra, olha aqui, os pretos vão morrer mais nesse contexto. A classe média branca burguesa está vendo que não tem dinheiro que resolva o problema, a menos que você tenha campos de petróleo para poder se tratar um jatinho no ar. Então, quer dizer, a crise que está colocada é, de novo, uma crise da brevitude, uma crise do ocidente, não uma crise nova, enquanto pessoas negras e pessoas indígenas. Quando a gente olha de forma mais didática, talvez, fica muito claro o quanto essa história é recente, o quanto ela constitui uma parte da identidade do povo brasileiro e como a gente está repassando isso de geração para geração. Como se a viver nessa sociedade brasileira fosse um jogo, e um jogo onde as pessoas pobres são as pessoas que mais se fodem, literalmente. O grande mito fundador do Brasil é que o Brasil é um país que tem uma multiplicidade de identidades raciais, a europeia, a africana e a indígena, e que essas identidades todas convivem em harmonia, porque cada uma delas responde a um traço da cultura brasileira. Só que essa é a narrativa do branco, essa é a narrativa daquele que goza do privilégio para afirmar o seu lugar de privilégio. Eu acho que, historicamente, existia um apagamento de várias identidades e povos que eram marginalizados pelo sistema da branquitude e vieram os europeus para essas terras que nem se chamava Brasil, né? E colonizou a porra toda junto com o cristianismo, né? E isso reflete em várias coisas até hoje na nossa sociedade. A identidade brasileira é uma identidade que silencia a diversidade, que se afirma em cima de uma suposta ideia da superioridade branca, maquiado por essa narrativa de uma cordialidade, que cada um tem seu lugar. A empregada tem um quartinho dela, o índio tem a cabana dele no meio do mato, e o branco tem os meios de produção, as indústrias, a economia, a educação, a ciência e é dono do dinheiro. É a colonização, ou seja, a visão do colonizador, que cria o sujeito negro, a partir da referência do que é africano, ou seja, o africano deixa de ser africano porque ser africano é diverso, é múltiplo, é histórico, e ele passa a ser lido como negro porque assim, desmembrando o corpo negro do seu território, da sua história, das suas referências, é mais fácil para o colonizador criar uma narrativa e condicionar esse sujeito a ser lido como inferior. E eu pergunto, eu falo, olha, quanto tempo que a gente tem de escravidão no Brasil? A sala fica pensando, aí eu brinco, faz conta, gente. E aí a gente chega nesse número, né? 388 anos. Então, a gente chega nesse entendimento de construção identitária do Brasil de quase quatro séculos que uma pessoa como eu, que sou uma pessoa, era como essa caneta. Era um objeto, sem alma, que pertencia a outra pessoa. São quatro séculos de construção de uma identidade baseada em um contexto histórico, social e econômico, baseado na escravidão, considerando que numa parcela desse período, inclusive a população negra foi considerada sem alma. As Américas foram construídas em cima de séculos de escravidão, então de massacres e de crimes contra a humanidade. Então essa é a base da cultura brasileira como norte-americana. Hoje ficar chocado, ai, existe ainda racismo, gente. Durante séculos, os brancos estupraram-nos, massacraram-nos, escravizaram-nos, e depois aboliram a escravidão, colocaram segregação e apartheid, que continua no Brasil, né? E a gente vem de um processo de 132 anos de abolição. Pensando que a Lei Áurea, que é outro desconhecimento que a gente tem, era muito curtinha. E aí não tinha políticas públicas de trabalho, de educação, de inclusão no mercado de trabalho, de moradia. E ali começou essa lacuna, essa desigualdade tremenda que a gente tem até hoje. Nos Estados Unidos era só 56 anos atrás que brancos e negros não podiam entrar nos mesmos restaurantes, que não podíamos usar os mesmos banheiros. Só era um tema. Eu tenho 43 anos. É quase minha geração. Então a gente vem de uma construção identitária, na qual a gente cria uma estrutura de relações raciais entre brancos e negros e brancos e indígenas no Brasil, que se perpetua até hoje na forma do racismo estrutural, que se mostra vigente de todas as formas. Temos que ter essa pauta muito mais hoje e perceber que no Brasil é a maior segregação e a maior apartheid do mundo. A ideia do racismo estrutural está sentado na noção de que o racismo é uma prática cultural, histórica e econômica, e também de gênero, e que está fixado dentro da forma de funcionamento da sociedade. Não dá para pensar branquitude sem pensar um modelo social de vida. O que é branquitude? É a noção de que os indivíduos brancos estão no topo das relações sociais. Por uma questão de colonização cultural europeia no mundo ocidental, esses indivíduos representam o modelo a ser seguido. O modelo de individualidade, o modelo de beleza, o modelo de inteligência, o modelo de sociabilidade seria esse modelo europeu. E a nossa identidade nacional, portanto, ela vai sendo fixada, pós-colonização, de uma forma que ela vai tratar o negro como um problema a ser resolvido. O que isso quer dizer? O negro, ele tinha a sua condição vinculado a ser escravizado. Quando ele deixa de ser escravizado, ele permanece não humano, porque somente um não humano está apto para passar pela relação de trabalho forçada e de anulação e extermínio das suas referências culturais. Porque é isso que a colonização empreende. Um aniquilamento daquilo que o outro é e do que ele representa. A favela é a perpetuação da cinza. É uma forma de ter um gueto, uma apartheid, uma segregação escancarada, mas tão normalizada que as pessoas nem ficam chocadas de ver 15 milhões de pessoas morando em favelas. 15 milhões. É cinco vezes a população de Paris. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, pós-Holocausto, porque eu sempre vou fazendo essa jogada, porque eu acho que as pessoas entendem muito bem a dor daquele período e as consequências daquele período. No artigo 23, a gente fala que todo ser humano tem direito de acesso ao trabalho. E aí, normalmente, se eu estou numa sala eu falo, todo ser humano tem direito de acesso ao trabalho. Olhem para essa sala. Todo ser humano está aqui. Não importa se eu estou no quadro funcional, tem fotos minhas na rede. Estou numa sala com um dos 600 funcionários. Todos os homens brancos. Não tem mulheres, não tem negros, não tem pessoas com deficiência, não tem lésbica, não tem gay, não tem pessoas trans. É um mundo paralelo no quadro funcional e na liderança. Então, isso é muito importante. Se eu falo de um contexto de pandemia, e se eu falo de um contexto de crise, e se eu falo de um contexto de renda, eu estou garantindo nas grandes empresas que todo mundo está com esse direito de acesso à renda, porque se eu estou barrando ali, nas empresas que são importantes, né? De comunicação, sei lá, UOL, as empresas que eu falei hoje, Vare... Porque é isso, não importa se eu estou na mineração, não importa se eu estou no setor financeiro, não importa se eu estou na telecomunicações, não importa. Não importa que região do país eu estou e não importa o segmento da empresa. Eu tenho um apagamento de parcelas da população. Porque quem tem a chave do jogo é o homem branco ainda. Então, pode ser que o homem branco de hoje não seja responsável pela escravidão de ontem. As pessoas da nossa geração, os alemães da nossa geração, não são responsáveis pelo holocausto de ontem. Mas somos todos responsáveis para resolver essa porra toda, esse problema estrutural violento. E a Blanktude no Brasil, ela atua organizando o acesso aos espaços. Então, a gente tinha uma sociedade baseada na escravidão, onde pessoas brancas controlavam tudo. O corpo, a vida, o trabalho, a sexualidade, o casamento, nascer ou morrer das pessoas negras. Tinham acesso às fazendas, aos bancos, às universidades. A gente muda da escravidão para uma sociedade semi-industrial, logo depois da escravidão, onde patrões mandam e trabalhadores trabalham. Mas os patrões ainda são brancos. E as estruturas de controles que os senhores de engenho usavam com os corpos negros se mantêm. Tem um quadro que me marcou muito na minha trajetória enquanto artista, que é um quadro chamado Preta Quitandeira. É um quadro muito simbólico para mim, porque foi pintado por um cara europeu. E ele estava pintando uma feirante, num contexto pós-escravocrata. E quando você vê essa imagem da Preta Quitandeira, ela está lá, tipo, sentada no chão, sendo retratada por um cara branco. Eu acho que esse quadro fala muito sobre o racismo estrutural, que está existente até hoje no nosso país. E sobre como a gente tem que questionar tudo, inclusive, às vezes, a própria história. Uma das estratégias da branquitude para ela se manter como modus operandi, como corpo norma, como corpo padrão. Porque assim, quando a gente vai falar de uma pessoa branca, a gente nomeia ela. Brancos têm nome, têm história, têm sobrenome, sabem de onde vieram. Eles não se responsabilizam pela culpa ou pela violência de outro branco. É sempre ele que responde por si mesmo. E o corpo negro sempre está respondendo pelo seu coletivo. Hoje, a CNN e toda a mídia brasileira têm o poder de convidar acadêmicos negros para conversar sobre essa temática. Quando eu vejo o William Wagner, que foi mandado embora por um episódio de racismo, e hoje ele tem que debater tanto tempo sobre racismo, eu acho que deveríamos também convidar negros no lugar de falar deles para debater sobre essas questões, porque é essencial dar essa pauta para as pessoas que sentem na pele. Quando eu cheguei no Brasil, foi muito interessante porque lá fora do Brasil tinha uma narrativa muito ligada à democracia racial, tinha uma narrativa de que estava tudo resolvido aqui, não tinha racismo, que o Brasil era um país da miscigenação. Então, eu estava muito interessada em vir ao Brasil e finalmente viver num país com 54% de negros, a segunda maior população negra do mundo depois da Nigéria, e achar 54% de negros no Congresso, no Senado, no governo, nos boardes executivos das empresas, na mídia. Então, eu estava super feliz de vir para o Brasil. Só que quando eu cheguei, eu percebi que a realidade era bem diferente, que eu, como consuleza da França, em São Paulo, eu cheguei aqui observando que era a única negra em todos esses espaços de poder, e não era brasileira. Então, eu consegui me aproximar, pouco a pouco, dos movimentos e da militância negra, dos académicos e intelectuais negros, para iniciar essa conversa e perceber o quanto tem muito para fazer. É importante a gente pensar também que a branquitude é um sistema, e que é um sistema que coloca o branco como um ser ideal. E eu acho que as pessoas falam um pouco sobre isso, mas eu acho que está na estrutura da nossa sociedade esse sistema da branquitude. E eu acho que esse sistema da branquitude é algo que é reproduzido tanto por pessoas brancas, quanto por pessoas negras, quanto por pessoas que não são negras e nem são brancas. Mas, claro que eu aprendi ao longo da história da minha vida, que se eu não falar sobre isso, quem vai falar, né? Quem vai falar com essa propriedade, com esse lugar de fala, com esse entendimento do que é ser negra no Brasil, com esse entendimento do que é ser uma negra que morou em barraco, de 18 metros quadrados de sinal de barro, e hoje tem uma grande empresa, viaja, é reconhecida internacionalmente, dá aula na pós-graduação da USP, do SENAC, e ainda assim continua sendo barrado. Então, eu entendo que cansa, mas eu entendo que é uma responsabilidade. Eu não acho que eu vou mudar a realidade da sociedade na minha geração, mas eu acho que talvez eu mude para as próximas gerações. E eu acho que alguém fez isso por mim também, alguém que não usufruiu do que eu usufrui hoje, também fez isso por mim em algum momento, para que eu pudesse usufruir do que eu estou sofrendo hoje. Quando eu vejo pessoas ficando chocadas pelos saques e vitrines quebradas, gente, se você se preocupar tanto pelo fato de coisas serem quebradas, mais que de vidas e corpos que foram arrancados das suas terras, das suas famílias, da sua humanidade, do seu país durante séculos, e que o racismo permaneça em tantas pessoas, você faz parte do problema.